O que é isso? Olha, do lado, não está embarrado, encostado da minha casa? Sim. Está muito. Liga atrás para você ver, ele está assim virado. Então é por isso que eu falo, eu tenho muito medo. Porque a gente fica muito preocupada. Porque, coitada, a condição deles não tem como. Sempre vem alguém para me meter. Esse mês veio, o outro mês vem. Eu tenho dois meses que eu moro aqui. Porque, como eu falo, esses dias ela lavou a casa. Porque a casa dela é assim, coitada. Eu não vou deixar a casa dela suja, ela tem que lavar. Então é que nem eu falo, é muito difícil. Às vezes ela chora sozinha dentro da casa dela e eu fico preocupada. Por que eu fico preocupada? Porque eu corro lá e pergunto a ela o que está acontecendo. Não é nada não. É. Mas ela fica pensando em qualquer momento. Eu vou te falar a verdade. Quando eu assisti aqui a estrada, eu saí correndo. Eu até falei com ela. Porque hoje nós estávamos assistindo há seis horas. Deu uma estrada aí e eu saí correndo. Eu não sabia o que eu fazia. Eu cuidia dos meus meninos e eu cuidia dos meninos daqui. Mas é difícil. É muito difícil. Beleza. Eu não posso ajudar a tirar ela daqui e botar ela na minha casa, que eu só tenho dois contos. Porque se eu pudesse, eu ia enfiar isso tudo aqui dentro. Mas como que eu não posso? É uma condição, né? Então é difícil.